Gente famosa é fichinha no fim de semana rio-pretense. Nomes conhecidos na música nacional aterrissam na cidade para shows e participações em festivais. E ainda rola um encontro da galera que curte cultura pop. Quer saber de tudo? Então se ligue no Guia do Finde que está começando! O Sesc Rio Preto promove neste sábado e domingo mais uma edição do Anime RP. Evento que reúne a galera apaixonada por cultura pop. Um dos pontos altos da programação, claro, é o desfile de cosplay. Em que a galera abusa da criatividade na caracterização do seu personagem favorito. Filho de Rio Preto, o músico Gui Silveiras volta à cidade neste fim de semana para reencontrar seus parceiros da música. Nesta sexta-feira, no Batelliê, ele se apresenta ao lado de Zeca Barreto e Jânio Freitas. A poeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. No domingo, dia do aniversário de Rio Preto, Gui Silveiras acompanha Zeca Barreto na apresentação do Show Longe, que será no Espaço Cultural, a Arena Margarida. A cantora Paula Lima traz todo o seu swing para Rio Preto neste fim de semana. Ela é atração deste sábado do Teatro do SESI. E o melhor é de graça. A tribo do Heavy Metal tem encontro marcado com uma das lendas vivas do gênero no Brasil. Eu estou falando da banda Angra, que faz show neste sábado no Automóvel Clube. As tribos se encontram no Clube de Campo do Automóvel Clube neste sábado, quando rola mais uma edição do festival Encontro das Tribos. O line-up traz nomes como Mato Seco, Raikais e ele, o rapper crioulo. E por falar em crioulo, Dan Dan, o DJ e MC que acompanha o rapper paulistano em seus shows, ficará para o Rio Preto até domingo, quando vai discotecar o espaço do cafezinho. E o Guia do FIND fica por aqui. Saiba de tudo o que rola no fim de semana Rio Pretense no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu estou de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho